Oi Silvia, boa noite pra você, boa noite a todos. Ainda não está liberado para os comerciantes, o trabalho aqui ainda vai seguir por um tempo que já foi liberado. Foi o trânsito ontem à noite, agora a gente observa ali a movimentação na Avenida Araguaia, normalmente aqui na porta do shopping tem algumas áreas já de interdução ainda pela SMT e a perícia que ainda está sendo realizada neste momento e é sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Comigo está o perito criminal Giovanni Felipe, que acompanhou hoje toda a tarde a equipe também da Polícia Técnico-Científica fazendo ali as verificações. Muito boa noite Giovanni, explica pra gente por gentileza o que que vocês conseguiram concluir. Foi realmente um incêndio na parte elétrica? Até agora, até o momento, nós não conseguimos concluir nada porque foi um incêndio de grandes proporções e então as análises acabaram de começar. Então nós vamos coletar os vestígios, fazer o levantamento fotográfico e posteriormente, antes de confeccionar o laudo, nós vamos verificar se foi possível determinar causa elétrica ou outro tipo de causa. Lá dentro o que que vocês verificaram com relação a fiação, principalmente a parte elétrica que é a sua especialidade? Aquelas salas da academia que foram destruídas, toda a parte elétrica também foi? Esse fogo se estendeu para outras áreas ainda nessa parte elétrica? O cinema foi destruído, na verdade, quatro salas apresentaram grandes danos, até pela sua composição de materiais. A sala de projeção dessas salas foram totalmente destruídas. Uma sala ficou preservada e o pavimento superior e inferior ao cinema não teve danos, apenas sujeira mesmo. Agora, essa energia do prédio, ela está toda desligada, né? O que que será feito agora para saber se essa energia poderá ser ligada e os outros comerciantes voltarem ao trabalho? É preciso verificar se é possível ligar a energia de modo que a parte do cinema fique ainda desligada, porque há cabos sem o isolamento, então está exposto e está perigoso. Por enquanto, ninguém pode entrar aqui no prédio, né? Enquanto vocês não concluírem esse trabalho, imagino que os responsáveis, a defesa civil também já esteve aqui, só depois de um laudo que isso vai poder, talvez, ser permitido. Isso, nós vamos fazer as análises e aí depois liberamos o local para a polícia civil e a polícia civil libera para o proprietário, para as empresas, né? Inicialmente, nós ainda temos análises a fazer, então hoje não vai ser possível liberar. Esperamos que amanhã seja possível, né? Tudo depende das conclusões, das análises que fizermos hoje. Tá certo. Muito obrigada pela participação, bom trabalho. Obrigada. Silvia, então, como você verificou, né? A perícia ainda vai continuar e aí só tem mais uma informação. O pessoal da defesa civil diz que já solicitou para os responsáveis pelo shopping, né? Já que é uma empresa particular, para que contratem um engenheiro e esse engenheiro, então, vai dar um laudo também para a defesa civil e depois disso, verificando se vai ter que demolir alguma coisa, na verdade, retirar esse teto que era de metal e com fogo foi todo destruído, se essa estrutura, depois de ser refeita, vai poder sim ter a liberação para poder as outras coisas naquele andar, que tem cafeteria, né? Tinha um banco também ali por perto, que inclusive iria ser inaugurado nesta semana, de acordo com a assessoria de imprensa da galeria, se isso tudo vai poder funcionar como previsto anteriormente. Volto aí com você. Obrigada, minha princesa, pela sua participação.